Música 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 Artu Curitiba Música 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 O tempo de conversar a gente tava chegando aqui no ônibus, a data tava comigo. Bora, bate o chãozinho, hein? Obrigado, quartinho. Fui. Valeu. Mais um. Fui. 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 Música E vamos! Hoje é no Rio, Campo Grande, Bebifilde! Valeu! Fala vagabundo! Fala vagabundo! A história numa caixa, num sexo, a vida vai prendendo como é que só nada passou! Uh! Fala vagabundo! Fala vagabundo! Fala vagabundo! Fala vagabundo! Amém. 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 Estou continuando. Está bem no mercado. Sim, mano. Sim, mano. Arriba! Gente, está aqui para celebrar isso. Ele que abriu o coração e os braços para a gente, para a gente poder fazer esse show com ele algumas vezes. Agradecer já antes de levar um palco e chamar aqui nosso padre, Rodrigo Costa! Amém. 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 De perceber o universo Para todas as outras coisas Mas adereço o resto Deixe o meu peito A luz Alimenta o corpo e a alma Deixe o meu corpo e eu não posso ir E não comprova jamais A alma Deixe o meu peito E viajar Sobre a noite do ar Sem ruas Uma tarde Deste noite Com ele Deixe o meu peito E vai Sem ruas Amor E sem ruas E sem ruas E permanecer No campeão Deixe o meu peito A gente Confiante E A gente Deixe o meu peito É isso aí, mas vamos pra conta, rapaz Que isso, olha o estado do homem, olha aí Vem chegando o verão, um calor no coração Essa magia colorida, são coisas da vida